Bom dia pessoal, a Uber disponibilizou uma função ontem aqui na fila do aeroporto Eduardo Gomes. Como todo mundo sabe aqui em Manaus, o tempo de espera aqui varia muito. Quando tem voo chegando é 10, 15, 20, 30, 40, aí por aí vai, minutos né. E ontem ela preocupada com a, eu acho que diminuiu muito o número de carros aqui, que eu sempre fico acompanhando a fila pelo aplicativo mesmo. Sempre dava 30, 40, agora eu só vejo 1, 2, 5, 6. Aí ela, porque às vezes a gente passa muito tempo parado aqui e às vezes nem convém a corrida. É a corrida bem próxima aqui no Novo Israel, aqui na Redenção, Flores. Aí no caso agora, você pode vir pra cá, ficar na fila. Se for uma corrida perto, o próprio aplicativo já vai dizer, ele vai guardar a sua vez aqui por 6 horas. Então se for aqui na Redenção, você volta de novo, que você vai ter prioridade aqui em pegar outra chamada. Aí pode ser uma chamada boa né, uma zona alert, um distrito. Agora tá, tá bem melhor pra vir pra cá, pro aeroporto. Eu tô, tô aqui já na fila, já sou terceiro. E vamos ver né, como é que vai, o que que eles vão fazer. Se eu vou pegar uma corrida perto, se vai ativar essa função. Se for uma corrida longa, não ativa. Só vai ativar essa função de 6 horas, se você for uma corrida perto. Se for uma corrida perto, aqui pertinho, aí essa função ela vai ativar, entendeu? Viagem curta. Vamos guardar o seu lugar na fila por 6 horas. É, bom, é isso aí que eu tenho pra falar. E vamos lá. Foco na meta. Tchau.